Final de semana chegando e paira aquela dúvida no ar, o que fazer pra se divertir? O destino é certo, escolha de todo brasileiro, mas o que a gente vai assistir? São tantos filmes incríveis e histórias fantásticas que a gente fez uma super seleção das estreias da semana especialmente pra você. Eu já tô aqui com a minha pipoquinha, que não é cenográfica... Do fascinado por tênis ao amante do rock'n'roll, vai começar... O pó de estreias! Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Eu sou a Cris Siqueira. Eu sou o Panda Mendes. E é claro que a gente estaria aqui essa semana mais uma vez falando das melhores estreias do cinema. Filmes incríveis, personalidades fantásticas. A gente tá muito animado pra conversar e tem filme nacional. Eu tô amando esse momento do cinema nacional, retornando pras telonas. Muitos espaços incríveis. Tem estreia toda semana, Panda Mendes. Que delícia! Isso é muito legal, né? Semana passada a gente já conversou sobre várias estreias. Trouxemos descontos pra galera. Sim! A galera aproveitou, que a gente botou nos comentários. E essa semana tem mais estreias, tem mais histórias incríveis pra viver na imersão do cinema. E é claro, descontinhos especiais da UCI diretamente pra você. Então fique ligado até o final. E caso você não tenha assistido o nosso primeiro episódio do Pó de Estreias, o link vai estar aqui na descrição. Ou você pode descer aqui a timeline pra conferir. Boa! Nosso podcast é transmitido no Spotify e no YouTube. E você ajuda bastante pra apresentar pra outras pessoas se você deixar seu like ou avaliar no Spotify com cinco estrelas. E agora eu quero começar, eu já quero, assim, pé na porta, entendeu? Pé na porta da sala do cinema. Eu quero começar falando de um dos filmes mais incríveis artisticamente que a gente assistiu nesses últimos tempos. Vê se você concorda comigo. Manda. Fomos assistir Rivais, que é o novo filme da Zendeia. Ela que arrasa sempre, né? Desde Homem-Aranha até vários prêmios no Oscar. Não erra nunca, essa menina. Nunca? É impressionante. E agora ela chega no cinema como uma tenista. E ela mandou muito bem nessa história. Eita! O filme conta a história de uma ex-tenista que se machuca e ela passa a ser treinadora. Sim! E a Zendeia executa muito esse papel. Aham. O filme é do mesmo diretor de Me Chame Pelo Seu Nome. Então, se você gosta daqueles tons mais saturados, uma câmera muito próxima do suor da pele. Sabe? Aqueles quadros, assim, bem artísticos e bem bonitos que te levam pra uma imersão na história. Sim. Eu tenho certeza que você vai gostar muito de Rivais. Aham. Além de ter uma trilha sonora que conversa com as emoções dos personagens. Então, você realmente se sente ali no meio de um super campeonato de tênis, assistindo tudo muito perto. Sentindo o suor dos tenistas vir aqui em você. Eita! É um filme muito bonito. Além de muito sexy, pandamente. Por quê? É, porque a gente tem ali um trisal acontecendo de alguma forma, mas isso fica um pouco no imaginário. Não muito graficamente. É muito bonito. Então, foi assim que foi vendido o filme pra mim. Né? Como o filme da Zendeia num trisal. Exato. Pra quem não gosta de pegação, cara. Não, e eu acho que vai além da pegação, sabe? É um trisal também profissional. Porque fala muito sobre o ego, né? A Zendeia, ela é uma tenista profissional da liga feminina. E aí, tem outros dois caras que são da liga masculina e que são super amigos. Mas, ao mesmo tempo, super competitivos entre si. E a personagem da Zendeia se machuca. E precisa abandonar a carreira de atleta e ela se torna treinadora. Só que existe uma dinâmica de muito ego entre eles. Uma troca, assim, de lugares e posições no ranking do tênis, sabe? Então, é muito bonito, assim. Até pra parte profissional da história. Inclusive, uma curiosidade boa é que a Zendeia, pra se preparar pro papel, ela passou três meses com um tenista profissional que virou o treinador Brad Gilbert. E ela treinou real, ela aprendeu tudo. Ela foi ao Wimbledon recentemente com o Tom Holland. Então, assim, ela se dedicou. A menina estuda, né? Não podemos dizer que ela não estuda porque ela é super dedicada. Pra uma vencedora do Emmy, o mínimo que a gente espera é essa dedicação pelo personagem, pelo projeto como um todo, né? Com toda certeza, sim. Ela é super dedicada, super querida pelos fãs. E isso já ajuda ali a promover o filme também um pouco mais. E ela falou bastante em entrevista, né? Pra esse filme, que essa é a primeira vez que ela consegue entregar uma personagem adulta. Ela que vem de uma longa carreira aí de adolescentes na escola. Ela disse, inclusive, que pra ela, a vida dela era um eterno ensino médio. Nossa! Porque ela não saía desses personagens mais juvenis. Então, ela ficou bem feliz de dar esse upgrade aí na carreira dela. E, claro, pela alegria que é você chegar no cinema com um filme muito artístico, com uma construção muito bonita. Parece uma pintura esse filme. Gente, se você gostou de pobres criaturas, não tem muito a ver com a história, mas eu tô falando da estética, sabe? De filmes que se preocupam com a estética, a sua pedida pro final de semana tem que ser rivais. Você não vai se arrepender. O que eu mais gostei desse filme é a forma de contar a história, assim. Que não é uma forma linear. Não. Você vai descobrindo a história do começo e do fim. E vai se juntando todas as peças pra você entender o que de fato está acontecendo ali. Gente, isso é muito fantástico. O filme inteiro é uma partida de tênis. E aí, a cada sete, não sei nem se é assim que fala, a todos os tenistas, meus perdões, mas a cada sete, usando a referência do vôlei, você tem um flashback. E aí você vai entendendo como aqueles personagens chegaram ali naquele ponto de tensão daquele jogo específico. Gente, vá assistir os rivais no cinema, depois me conta o que você achou. Porque, assim, é fantástico, é maravilhoso. E eu acho, e aí opinião extremamente popular aqui das vozes da minha cabeça, todas as vozes da minha cabeça acham que esse filme vai pro Oscar de 2025. Eita! Eu realmente acho. A gente já começa aí, estamos em abril. É. Já estamos caminhando pro meio do ano. Nós já temos que ficar um pouco mais ligados com as estreias que são de 2024 e que tem aí uma grande chance de ser premiado no início de 2025. Caramba! Já vamos começar a fazer nossa seleção de candidatos aqui. Agora, de Zendeia jogando tênis num trizal, a gente vai pra Spy X Family. Eita! De um lado ao outro. Spy X Family, provavelmente, os papais e as mamães aí do outro lado já conhecem. É uma série animada que acabou de virar filme e é a estreia da semana em IMAX. Então, se você já viu um milhão de vezes os episódios do anime, já leu o mangá, já é super fã, já se prepara pra ir ao cinema conferir essa história que foi feita pelo mesmo criador, pelo mesmo diretor da animação, da série animada. E, claro, que também foi ali selecionada, teve o seu roteiro escrito pelo criador do mangá. Então, tá tudo em casa. Tá tudo em casa. Esse não tem erro. O fã adora, né? Exato. Quando tem a mesma pessoa envolvida em tudo, ele já vai com uma segurança de que não vai ser desrespeitado. Exatamente. Mas, pra quem não conhece nada de Spy X Family, ela foi criada em 2019 e foi um dos mangás mais vendidos, com uma triagem de 30 milhões de cópias em 4 anos. Cara, isso é muito legal. A galera do mangá... Ai, eu não paro de comer fico. Não paro de comer fico. A galera do mangá... A minha tá aqui também. A galera do mangá, a galera que é apaixonada por anime, é muito fiel. Então, assistir em IMAX, na telona, imersão do cinema, um conteúdo que você já é apaixonado, juro, imperdível. Agora, da animação super divertida, super imersiva, que todo mundo ama, vamos para o lado macabro dessa história. Gente, juro, Ursinho Poo, Sangue e Mel 2. Extremamente elogiado pela galera. Tem muitos fãs do lado macabro do Ursinho Poo. Inclusive, essa saga do Ursinho Poo é a primeira saga não feita pela Disney, né? Sobre o Ursinho Poo. E que traz esse lado mais sombrio. É realmente um filme de terror, um filme macabro. E, cara, é baseado mesmo na história do Ursinho Poo. Tem todos os personagens ali, o Leitão, o próprio Poo, criados e, obviamente, abandonados por Christopher Robin. Quem não lembra desse jovem emocionado e apaixonado pelo Ursinho Poo, que vive a sua vida ali muito triste, melancólica, porque deixou o Lúdico de lado. E, em algum momento da história dele, ele reencontra o Ursinho Poo, né? É, nessa história aqui, o Christopher Robin foi pra faculdade. E aí, os bichinhos da infância dele estão irritadíssimos com o Christopher Robin. É muito a história que a Disney não contou, né? Porque na Disney, eles estão dando tipo, ai, que saudade do Christopher Robin. E aí ficam ali tristinhos, mas ainda muito apaixonadinhos pelo Christopher Robin. Rufi, e se um dia, um dia chegasse uma manhã em que a gente se separasse? Aqui não, aqui eles não fizeram. São bichinhos que não fizeram terapia, provavelmente. É, exato. Eles falaram, vamos nos vingar de Christopher Robin. Mas é muito legal quando as histórias começam a permear outras áreas, né? Porque a gente cresceu assistindo esse tipo de desenho e a gente tem uma memória muito fofinha disso. É importante a gente caminhar por outros caminhos pra entender como é que funciona a criatividade das pessoas. Mas eu acho legal, assim, óbvio... Você acha legal? Não, eu acho legal. Que você vira um monstro. Não, não apenas isso. Eu acho isso legal, sim. Porque são perspectivas fundamentais. O cinema traz perspectivas. Sim. Porque as pessoas, às vezes, lidam com esses traumas e com essas perdas de formas diferentes. A história de Christopher Robin e desses bichinhos, assim, da floresta, é muito lúdica, é muito fantasiosa, muito romanceada. Aqui não. É. Aqui a gente tá falando de pé na porta e ursinho na cara, entendeu? Eu fico imaginando o que vai ser, por exemplo, quando chegar o momento de fazer um told story assim. Imagina a revolta de Andy. De Andy, não, né? O Andy vai ser o coidadinho da história. Como é que é o nome do... Do Buzz Lightyear e do Woody. E do Woody. Buzz Lightyear e Woody contra Andy. Seria um caminho aí. Já que a Disney não faz, outros estúdios podiam pensar nessa ideia também. Eu fico pensando no futuro dessa história do Christopher Robin. E ele se torna... Ele tá fazendo faculdade de cinema. E aí ele muda o nome dele pra Fugido, assim, o Pum, pra Christopher Novo. Ah, entendi. Isso explica muita coisa. Porque ele tá sempre tentando resgatar o tempo. Eu acho que já tem uma conexão muito perfeita. Então fica a nossa dica pra você também pra essa semana. O Ursinho por Sangue Mel 2 já está em cartaz na UCI. Boa. Agora, aonde tem um Skarsgård, estaremos na primeira fila assistindo o filme no cinema. Boa. Essa é a verdade absoluta de todos os tempos. Nossa, a Cris é muito fã do Skarsgård. É impressionante. Gente, essa família é incrível. Eles espirram e saem um ator bom. É impressionante. E bonito, né? E bonito. Eu não ia entrar nesse detalhe, nesse mero detalhe familiar. Mas é uma realidade. É uma realidade. Contra o Mundo é um filme baseado em um curta-metragem. Olha que legal. Quando você começa uma ideia, prepara ali um curta. Esse curta faz sucesso, ganha investimento e vira um longa. Eu acho isso muito legal. O Bruce Skarsgård, que é o protagonista dessa história, é muito reconhecido por It. Isso. Vindo do Bruce em um pulque, que é terror, traz um pouquinho ali daquela... Aquele cheiro de It, sabe? Sim. E o trailer desse filme é simplesmente maravilhoso. É muito engraçado. Você não sabe se é sério, se é uma grande piada. O que está acontecendo? Você fica muito confuso assistindo o trailer. Então, assim, sugiro que vá ao cinema tirar a dúvida. Mas, resumindo aqui brevemente para você, O filme acompanha a história do garoto. O garoto. Que ele jura a vingança porque a sua família foi assassinada por... E esse nome, juro, quando você ouve esse nome no trailer, você, não sei, gera uma identificação depois de tantos anos jogando videogame. Hilda Wanderkoy. É um nome que já traz um peso, não é? Sim, total. O mais incrível dessa história, ela é toda narrada em videogame. Por quê? Porque esse protagonista, ele fica surdo e fica sem voz. E ele é órfão e ele está sozinho. E ele só tem um videogame e um sonho. Então, ele escolhe a voz do narrador do videogame favorito dele para narrar os pensamentos dele. Cara, que legal. Então, o filme é muito legal. Você vai acompanhando daquele jeito bem do tipo... Hilda Wanderkoy invadiu a casa. Sabe? Um negócio meio... Encontrar uma voz para mim. E eu escolhi a última que me lembro deste videogame. Vitória do jogador número um. Narrador super temático. E é um filme de ação, com explosões, correria. Tem de tudo, gente, juro. Cinemão raiz. Artes marciais, floresta, treinamento. Nossa, apocalipse. É cinemão raiz. Sim. Sabe? Filme de ação para você rir, se divertir, gargalhar, cutucar o seu amigo, falando, meu Deus, isso é muito referência. E comer a sua pipoca. Essa é a minha dica. Se você é cinemão raiz, tipo, monstrão, explosões, destruiu a... Estátua da Liberdade, o Cristo Redentor. Esse tipo de cinema, bem ação loucona, fica a minha dica, gente. Contra o Mundo é o seu filme desse final de semana. Sensacional. Mas a gente tem que abrir espaço para uma grande estrela. Nossa, sim. A grande estrela que vai entrar pelo final de semana agora é um filme nacional. Sim, que eu amo tanto. Eu estou completamente apaixonada. E para coroar esta conversa sobre Aumenta, que é rock and roll, eu bati um papo com quem? O protagonista do filme, Johnny Massaro. Exato, fundamental. Estou chique. Esse podcast está chique. E ele sabe disso. O melhor de tudo é isso. Johnny Massaro interpreta o Luiz, que é o fundador da Fluminense FM. Aham. A maldita... É a Rádio Rock. Ela foi a primeira rádio de rock, fundada em 1983, em um período super contra a cultura, político do Brasil, de transformação. Isso. E eu perguntei para ele como que essa história chegou na vida dele. Como que foi essa imersão no mundinho da Fluminense FM. Dá uma conferida no que ele falou. Para começar, eu queria que você explicasse um pouquinho como que essa história chegou para você. Como que o Luiz chegou para você. E por que você se encantou pelo filme para aceitar o trabalho. É importante saber, né? É, com certeza. Na verdade, quem chegou para mim foi o Tomás, em primeiro lugar. Que é o nosso diretor maravilhoso, Tomás Portela. E aí ele me mandou o roteiro. Eu já conheci a Renata, muito por conta da Flora. Diegues, filha dela. E aí o roteiro me encantei muito. Não só pela possibilidade de habitar os anos 80, né? Que é um... Eu nasci nos anos 90. Então, assim, a gente tem uma... Eu, pelo menos, tenho uma sensação de liberdade. Em várias camadas, né? Até mesmo pelo momento histórico que os anos 80 na pós-ditadura. E toda aquela esperança e tudo mais. Tem um saudosismo, uma nostalgia do não vivido, né? Então o filme era uma possibilidade de viver essa época de alguma forma. E a história da Maldita é muito sensacional, né? Que eu não conhecia realmente. Que é o berço, realmente, do rock nacional, né? Sem o trabalho ali da Fluminense, da Maldita, do Luiz Antônio Mello. Que é o meu personagem. Talvez a gente não tivesse acesso a Barão Vermelho, Paralamas do Sucesso. Legião Urbana, Titãs. É que de abelha, Blitz. Enfim, a lista é infinita, né? É um momento muito importante da nossa cultura, né? Sem falar em Rock in Rio, né? Que os caras ali ajudaram ali na composição desse primeiro set-list. Do primeiro Rock in Rio tão histórico. Eles foram tipo os primeiros influenciadores, né? Do Brasil, assim. É, de alguma forma, de alguma forma. Eles trabalharam pela cultura, né? Com certeza, com certeza, né? E de uma maneira muito maldita mesmo, né? Porque eles não tinham dinheiro, não tinham estrutura, não tinham apoio. Acho que é bem parecido com a nossa vida de influenciador. O que eu acho legal que o Johnny falou, e como ele se colocou nessa entrevista, né? Ele nasceu na década de 90. Sim. E aí, diferente da gente que nasceu na década anterior, a gente meio que viveu o que a década de 80 deixou como legado. Sim. Né? Eu achei legal porque foi uma experiência pra ele de viver algo que ele não viveu. É. Né? Isso é muito legal. Inclusive, eu falei pra ele que ele tinha muito uma vibe da década de 80. E ele falou, hum, vou encarar isso como um elogio. Ele não sabe mesmo. Ele viveu só nas telas, né? Exato. Ele viveu só trabalhando sobre aquilo. Mas eu tenho até essa nostalgia também com a década de 70. Porque como eu nasci na 80, a 70 é muito próxima, assim, do que eu nunca vivi. Tá. E aí, eu gosto da estética, da vibe. Então, dá pra entender um pouco do que ele fala, né? Teve uma frase da produtora que ela falou na pré-estreia. Que ela falou assim, as pessoas de hoje enxergam a década de 80 como a galera da década de 80 enxerga a Segunda Guerra. É. Algo muito antigo, muito distante. Tem a mesma distância, inclusive, né? Exato. 40 anos pra cada lado. É verdade. Muito legal, é muito legal isso. É, e se torna história, né? Quando você apresenta hoje um filme que se passa na década de 80, e você vê aqueles movimentos culturais. Por exemplo, durante o filme, você vê a primeira eleição brasileira pós-ditadura, que realmente colocou o povo pra escolher o seu presidente. É muito legal você ver que tudo que se passa na nossa história ainda é recente, né? Sim, sim. E esses filmes, eles servem muito pra gente refletir discursos que estão hoje em dia correndo na nossa sociedade. Ainda muito fortes, né? É. Além de ter esse lado sensacional da música brasileira. É. Cara, é tanta banda legal de rock dos anos 80. Paralames do Sucesso, Barão Vermelho, Blitz. Legião Urbana. Gente, Legião Urbana. É tanta coisa sensacional. Era tanta música brotando e tanto jovem fazendo o seu som, militando os seus pensamentos, colocando pra fora suas visões de mundo através da música. E isso tudo aparece no filme. É. Inclusive, tem participação, a gente vê o primeiro show do Paralamas. Os alunos aqui são os Paralamas do Sucesso. Obrigado, galera. A Rádio Fulminense FM. A melhor rádio rock. O Brasil. A melhor, não. A única. Que foi uma publi da Fluminense FM, sabe? Isso, isso. A gente vê Renato Russo cantando. Cazuza fazendo festa na casa dele. O primeiro rock em Rio, Panda Mendes. Tá tudo ali. A rádio, ela influenciou muito as pessoas. É muito interessante a gente ter na história esse quê de como a rádio influenciou a vida das pessoas, né? Sim. Diretamente. No dia a dia, o gosto musical, o show que ela frequentava. Então, todo mundo que ouvia rádio naquela época, se compara muito com um podcast hoje em dia, né? Total. Porque a gente, por exemplo, aqui a gente tá indicando filmes. Então, assim, querendo ou não, gera aquela vontade de conhecer algo diferente, de ir até um lugar, de ver uma história diferente. E a rádio Fluminense, ela participou desse estágio de mudança. Tanto que culmina num grande festival que é o Tom Alpenrio, a montagem dele, trazer artistas internacionais pro Brasil, que era algo inédito, né? Sim. E que hoje, até é normal. De vez em quando tá botando um artista internacional. Tá vindo até gente demais. Exato. Pro Brasil, eu acho. Não há orçamento pra tanto Please Come to Brazil. É. Tá tendo muito artista por aqui. Mas ali foi muito a primeira vez mesmo que isso aconteceu, né? Muito inspirado no destoque. Pra música brasileira, pro rock brasileiro, né? Sim. Que até hoje, ainda assim, é visto de uma forma tão saudosa. Sim. De construção social. São sucessos, né? De discurso e crítica política, né? É. É muito legal isso. É muito bom. São bandas que ainda fazem parte do imaginário. Os filhos, os netos das pessoas que viveram a década de 1980 ainda são impactados com essa história, com essa cultura brasileira. Então, é um filme que resgata um pouquinho. Eu acho que é legal porque é uma coisa muito regional, né? A Rádio Fluminense, ela era de Niterói. Então, isso era muito regional. Era uma vivência muito carioca. Muito Rio de Janeiro. Anos 80, que já era uma realidade completamente diferente. Uma liberdade completamente diferente. Uma juventude que queria se libertar de vários conceitos. Então, quando você vê tudo isso na tela, é realmente uma grande viagem no tempo. É. E eu acho que vocês vão se divertir bastante, sabia? Tem muita referência legal. Ver um pouquinho de como eram as gírias dessa época, né? Era uma galera muito malandramente, sabe? Uma pegada assim do tipo, bicho, vamos pra praia. Era muito bom, cara. Era outra vibe. Outra vida. Outra energia. E tiram algumas curiosidades, por exemplo, a mística de como era uma festa do Cazuza. Sim! Nossa, a gente vê como era uma festa. Era um grande surto coletivo. Graças à Cazuza, né? Exatamente. Ele arrasava nas reuniões sociais. E aí tem referência ao Circo Voador. A galera que é do Rio vai super se identificar. Quem nunca foi num show do Circo Voador. Enfim, gente, é um filme assim, pra guardar no coração, assistir várias vezes, porque é uma delícia. E tem promoção essa semana. Olha! Porque Aumenta Que É Rock'n'Roll é o filme da semana na UCI. Olha! E o que significa o filme da semana, Panda Mendes? O som de desconto. Até o dia 1º de maio, Aumenta Que É Rock'n'Roll sai a 11h50 na meia entrada. E o UCI, o Nick, tem essa meia garantida. Exato. Então, se você ainda não garantiu o seu cartãozinho, o Nick, por gentileza, vá na UCI mais próxima de você e garanta. Porque assim, gente, é cinema, baratex, o tempo inteiro pra você. O ano inteiro, né? É sobre isso. Entendeu? Você está numa posição de recusar um descontinho? Porque eu jamais estarei. Eu também não. Pipoca, desconto e cinema. Eu acho que é uma combinação mais do que perfeita. Eu também acho. Mas Aumenta Que É Rock'n'Roll traz outra coisa a crescer. O quê? Traz um casalzão. Porque a história é realmente sobre a criação da Rádio Fluminense e da maldita Rádio Rock, mas a gente tem toda uma trama romântica se passando ali. Durante todo o filme, né? Que é uma trama construída pro cinema. Sim. Né? Que parece que não aconteceu isso na realidade. A gente conversou rapidinho com a Milena Ceribelli também. Isso. Que era a primeira... Ela foi a primeira locutora. Inclusive, eu não falei disso. Não falamos disso. A Fluminense FM foi a primeira rádio a investir apenas em locutoras mulheres. Caramba, que legal. Isso foi, assim, transformador pra época. É. O Johnny Massaro tá completamente apaixonado pelo filme. É um filme que traz a homenagem à Flora, que está nessa história e que faleceu, infelizmente. Então, o grupo desses atores são todos amigos, desde a época do teatro. Parece uma grande reunião de família temática da década de 1980. É, verdade. Uma festa ploc, aparentemente. Sim. Não é? É. É muito legal. A história é muito bonita. Então, fica a nossa dica. Vá assistir Aumenta, que é rock'n'roll nos cinemas e depois conte pra gente. Marca a gente lá no Instagram. Marca UCI, arroba UCI Cinemas, arroba Cris e Panda, que a gente quer ver todas as suas opiniões e todas as suas visitas ao cinema também. Vai que a gente se esbarra pelos corredores da UCI. É verdade. Fale com a gente, não é? É. Quando encontrar com a gente, pô lá. Vai ser muito legal. É, sempre muito bem-vindo. A gente sempre adora quando vocês falam com a gente. Sim. E sabe o que me bateu aqui na cabeça agora, Fona Mendes? O que é isso? Que o ano tá só começando. Caramba, é verdade. A gente tá no finalzinho de abril. Tem muita estreia incrível vindo aí no cinema e muito em breve a gente vai trazer pra vocês aqui as nossas estreias mais esperadas pra 2024 no cinema. Então, eu já quero deixar aqui esse super pedido pra você. Deixe aqui nos comentários quais são as suas estreias mais aguardadas pra esse ano. Porque tem animação, tem herói, tem romance, tem guerra, tem monstrão, tem destruição mundial, tem terror. Tem de tudo no cinema e tem de tudo na UCI. E tem a gente aqui fazendo todas essas dicas toda semana. Exato. Então, a sua curadoria do final de semana é só aqui no Pó de Estreias. Vamos lá. Espero que vocês tenham curtido mais um papo sobre cinema. Em breve, mais discussões, mais pensamentos, mais dicas, mais pipoca e mais convidados também com a gente por aqui. Beijos. E a gente se encontra onde, Fona Mendes? Aqui no YouTube ou no Spotify. Deixe seu like, inscreva-se no canal. Ou se você estiver no Spotify, avalie com 5 estrelas. Eu ia falar na UCI. Sim, na UCI. Eu estava aqui todo trabalhado. Todo trabalhado no podcast, terminou aqui. A gente se encontra na UCI. A gente se encontra na UCI. Beijos e até a próxima. Tchau.